O reino da Pérsia foi há séculos passados governado pelo rei. O rei Nebul, esse rei que vivia muito feliz governando o povo com sabedoria, um dia ficou cego. Mandou chamar todos os médicos do seu reino, todos os curandeiros, todas as feiticeiras, para lhe darem algum remédio que o curasse. Nada puderam conseguir. Já estava Nebul desanimado e conformado com a sua triste vida, quando um dia apareceu uma velhinha pedindo esmola. Sabendo que o rei havia cegado, pediu para lhe ensinar o remédio que o havia de curar. O rei mandou entrar a velhinha que lhe disse Saiba, vossa real majestade, que no mundo só existe um remédio capaz de o fazer recobrar a vossa preciosa vista. Existe num reino muitíssimo distante daqui uma fonte chamada de Rainha das Águas. Se alguém conseguir um pouco dessa água e colocá-la sobre os olhos, imediatamente verá tão bem como um pássaro. Mas é muito difícil ir a esse reino. Quem for buscar a água deve se entender como uma velhinha que mora perto da fonte. Essa velhinha é quem há de informar se o dragão que vigia a entrada da fonte está dormindo ou acordado. Porque a fonte está situada atrás de umas montanhas muito altas e se alguém for visto pelo terrível bicho, morrerá no mesmo instante. O rei Nebul deu a velhinha a grande quantia e retirou-se para os seus aposentes. Mandou preparar uma grande esquadra composta de duzentos navios. E enviou seu filho mais velho, o príncipe Agar, para buscar a água, dizendo que lhe dava o prazo de um ano para estar de volta. Aconselhando-o que não saltasse em país algum para não se distrair. E que se naquele prazo não voltasse, considerá-lo ia morto pelo dragão. O moço partiu e depois de viajar muito foi aportar a um país estranho e muito rico. Saltou em terra e começou a se divertir a ponto de gastar todo o dinheiro que levava e a contrair dívidas pelo que ficou preso. Passado o ano, Nebul, não o vendo voltar, ficou triste, julgando-o morto. Mandou preparar nova esquadra de quinhentos navios, porque supunha que seu filho morrera na guerra que travara no reino das águas, em busca do remédio para sua cegueira. Enviou seu segundo filho, o príncipe André. Fez-lhe a mesma recomendação. Se no prazo de um ano, meu filho, não estiveres de volta, terei que chorar a tua morte. Partiu André e depois de muito viajar aportou ao mesmo país que seu irmão, Agar. Aí, fascinado pelas festas, gastou tudo quanto levara, contraiu grandes dívidas e como seu irmão ficou preso. Passado um ano, vendo o rei que o seu outro filho não voltava, ficou desanimado e sem esperanças de recuperar a vista, pois supunha que André houvesse tido o mesmo fim que o primeiro. Então o mais moço, o jovem Oscar, que ainda era menino, foi se oferecer para ir buscar o remédio. Agora quero ir eu, meu pai, e se for, garanto que lhe trarei a água. O rei começou a brincar. Como queres tu ir, meu filho? Não vês a sorte de teus irmãos mais velhos? Que é feito deles? Morreram. Como posso eu deixar que faças semelhante viagem? Seria até um contrassenso. O menino tanto insistiu, tanto pediu, tanto rogou, que afinal, o rei, para o contentar, lhe concedeu a licença pedida. Mandou preparar uma esquadra de cem navios, menor que a dos outros dois príncipes, e disse a Oscar que partisse quando quisesse. O menino, antes de partir, foi assistir a missa no palácio e pediu com todo o fervor a Nossa Senhora que o protegesse na empresa a que ia se arriscar. Partiu no dia seguinte e, depois de muito navegar, foi a portar no mesmo país onde estavam seus irmãos presos por causa das dívidas. Pagou-as e o soltou. Os dois irmãos aconselharam-lhe que não continuasse a viagem, que era tempo perdido, pois aquele país era muito divertido e que se deixasse ficar por ali. O menino nada quis ouvir e, embarcando de novo, partiu em direção ao reino das águas. Chegando aí, desembarcou sozinho e foi procurar a velhinha que morava perto da fonte, a qual, quando viu, ficou admirada e disse. Oh, meu netinho, o que veio cá fazer? Olhe que você corre grande perigo. O dragão, guarda da fonte que fica por trás daquelas montanhas, é uma princesa encantada que tudo devora. Procure uma ocasião em que esteja dormindo para entrar. E repare bem que, quando estiver com os olhos abertos, é que está dormindo. Mas, se estiver com os olhos fechados, acautele-se, sinal morre. O menino tomou as suas precauções, de modo que, ao chegar à fonte, encontrou a fera com os olhos abertos. Aproximou-se da fonte e encheu a garrafa que levava. Já ia se retirando quando o dragão acordou e avançou sobre ele. Que atrevemento a esse, menino mortal, que faz com que tenhas a audácia de vir aos meus reinos. O moço só teve tempo de desembanhar a espada. Em um dos botes, a fera foi ferida e, com o sangue que gotejava, se desencantou numa formosa princesa. Devo casar-me com o homem que me desencantou. Dou-te um ano, jovem príncipe, para me vires buscar. Leva a água a teu pai e volta. Se dentro deste prazo não estiveres aqui, irei buscar-te onde estiveres. Com o sinal de ser reconhecido, deu-lhe a princesa um anel com um brilhante enorme. O príncipe Oscar voltou ao país, passando pelo reino onde estavam seus irmãos. Levou-os para bordo com o fim de os conduzir ao palácio do rei Nebul, seu pai. Quando os dois irmãos mais velhos souberam que o príncipezinho tinha se saído bem da empresa, ficaram invejosos e planejaram roubar a garrafa que continha a preciosa água. Essa garrafa estava na mala do príncipe Oscar, que não a deixava um minuto sequer. Guardando consigo a chave quando ia se deitar. Propuseram ao irmãozinho dar um grande banquete a bordo do navio, convidando para isso toda a oficialidade. Banquete esse em regozijo por ter se encontrado a água que havia de dar à vista ao velho rei Nebul. O príncipe Oscar consentiu e os irmãos, cujo fim era embebedá-lo durante os brindes que se fizessem, ficaram contentes com a concordância do príncipezinho. Fizeram a coisa tão bem feita que o jovem Oscar se excedeu nos brindes, a ponto de ficar embriagado. Os dois irmãos, assim que o viram naquele estado, correram a mala e trocaram a garrafa da fonte por uma de água do mar. Oscar, assim que ficou bom, tratou de ver a sua mala e, como a achou intacta, não desconfiou da troca. Quando a esquadra se apresentou no porto da cidade onde vivia o rei Nebul, houve satisfação geral, sendo o príncipezinho recebido entre gerais aplausos. Assim que deitou a água nos olhos de seu pai, este ficou desesperado de dor. Então, os dois irmãos, chamando mais moço de impostor, trouxeram a garrafa que haviam roubado e puseram a água nos olhos do rei, que recuperou imediatamente a vista. Começaram as festas em regozijo ao grande acontecimento de haver Nebul recobrado a vista. Hagar e André recebiam aplausos de todos que admiravam a sua intrepidez, arriscando a vida em uma viagem tão perigosa. O rei Nebul não quis que o príncipe Oscar assistisse às festas. Mandou matá-lo, dizendo que um impostor como ele merecia ser queimado vivo. No dia em que devia começar a festa em homenagem a tão valentes príncipes, seguiu de manhã cedo para uma floresta muito longe do castelo o príncipe Oscar, acompanhado de um batalhão enorme que devia matá-lo. Os soldados, assim que chegaram no meio da floresta, tiveram pena do príncipezinho e, em vez de matá-lo, cortaram-lhe um dedo, que foram levar ao rei Nebul como prova de sua morte. Oscar, assim que se viu livre da morte, começou a procurar a vida, porque naquele lugar tão deserto morreria de fome ou nas garras de algum animal feroz, dos que ali havia em quantidade. Depois de andar muito, foi ter a casa de um lavrador, a quem ofereceu seus serviços. O lavrador, vendo aquele menino só naquele lugar deserto, tomou-o para escravo e o maltratava todos os dias. Já havia passado um ano e era esse o tempo marcado pela rainha das águas para o príncipe Oscar ir buscá-la e efetuarem o casamento. Não aparecendo, resolveu ir buscá-lo. Mandou preparar uma esquadra de cem navios e partiu em direção ao reino do rei Nebul. Aí chegando, mandou um de seus generais avisar ao rei que lhe mandasse o príncipe que, um ano antes, havia ido ao seu reino buscar a água de uma fonte que lhe havia de restituir à vista. E que, tendo o príncipe lhe prometido casamento e não voltando, ia à sua procura. Mandava dizer ainda que, se o príncipe não viesse, arrasaria a cidade em meia hora com os poderosos canhões de sua esquadra. Nebul, à vista da intimação, ficou aflito e mandou que o príncipe Agar fosse a bordo se apresentar à princesa. Chegando a bordo, lhe disse ela. Homem atrevido, como tens coragem de aparecer aqui? Onde está o sinal que te dei para o nosso reconhecimento? O príncipe, que não tinha ciência de sinal algum, voltou para a terra, envergonhado de ter feito figura tão triste diante de uma formosa dama. A princesa enviou nova intimação ao rei Nebul e este, cada vez mais aflito, fez ir seu filho André à presença da princesa. O segundo filho foi tão infeliz como seu irmão. Não tendo o reconhecimento da princesa, voltou envergonhado pelo fiasco que havia feito. A princesa mandou nova intimação à terra, dizendo que, se em 24 horas o príncipe que lhe prometera casamento não lhe aparecesse, mandaria arrasar a cidade e depois incendiá-la. O rei ficou aflitíssimo, pois não tendo mais nenhum outro filho, esperava com ânsia o prazo marcado para o extermínio de seu povo. Já estava arrependido de ter mandado matar Oscar, quando um dos soldados do batalhão que acompanhou o menino à floresta, disse que eles não tinham tido coragem de matar o jovem moço e só lhe haviam cortado o dedo. Quando o rei soube disso, teve um raio de esperança. Mandou emissários por todo o seu grande reino à procura do jovem príncipe Oscar, dando a todo mundo os sinais do moço e prometendo uma grande fortuna a quem o trouxesse ao seu palácio. Pediu à princesa que lhe desse cinco dias de espera, dizendo que seu filho Oscar, que lhe tinha prometido casamento, estava em viagem, mas que já o havia mandado chamar com urgência. A princesa concedeu o prazo pedido, dizendo que mais um segundo não concedia, e que se contados os cinco dias o príncipe não chegasse, não responderia pela vida de ninguém daquela cidade. Havendo tanta gente a procurar o príncipe Oscar, muito fácil foi encontrá-lo como escravo do lavrador, onde trabalhava todo o dia, fazendo serões até a alta noite. Quando o lavrador soube que o seu escravo era um príncipe, ficou mais morto do que vivo. Carregou o mocinho nas costas e foi chorando levá-lo ao palácio do rei Nebu. Estava terminado o prazo e a princesa já tinha mandado preparar os canhões para bombardear a cidade, quando o príncipe lhe fez sinal que esperasse, porque ia ter com ela. Assim que o jovem chegou a bordo do navio, onde estava a rainha das águas, colocou no dedo o anel de ouro. Esta, reconhecendo o príncipe, mandou o general avisar ao rei Nebu que era aquele o seu noivo, e que podia ficar descansado porque não mais bombardearia a cidade, e que partiria no dia seguinte com o noivo para seu reino. O rei convidou então a rainha das águas para vir visitá-lo, porque queria conhecer sua nora. Estavam todos no palácio quando apareceu uma velhinha pedindo uma esmola. Oscar, vendo que era a mesma que ele tinha ensinado o remédio para seu pai recuperar a vista, voltou-se para a noiva e disse, É esta velhinha, formosa princesa, a quem devo felicidade de me casar e de ver meu pai com a vista que tinha perdido. A rainha das águas voltou para o seu reino e casou-se com Oscar, que ficou sendo o rei que governava o país mais rico e mais formoso do mundo. A rainha das águas voltou para o seu reino e casou-se com Oscar. A rainha das águas voltou para o seu reino e casou-se com Oscar.